E neste final de semana, os palcos de Porto Alegre recebem uma obra e uma ópera assinada por um gaúcho. O espetáculo Punch aborda a relação entre a empresa IBM e o nazismo. E eu converso agora com o diretor Christian Benvenuti sobre essa montagem. Christian, tudo bem? Tudo bem, Nilton? Tudo legal. O espetáculo trata deste tema tão interessante da história que muitas pessoas não conhecem, que é a colaboração da empresa IBM com o nazismo. E é a primeira vez que este tema chega em uma obra teatral, em uma ópera? Com certeza é a primeira vez que este tema é abordado em uma ópera. Até onde eu tenho conhecimento, é a primeira vez que um espetáculo performático aborda este tema. Ele é um tema histórico, mas ele é um tema pouco discutido. Ele foi revelado em 2001 pela investigação do jornalista Edwin Black, um jornalista dos Estados Unidos, de origem judaica, no momento do lançamento dessa investigação, que se chama IBM e o holocausto, teve um grande impacto, quer dizer, teve uma certa repercussão, manifestações da IBM em relação a essa publicação, inícios de processos judiciais e tudo mais. mas a história meio que arrefeceu um pouco. Então, apesar do objetivo da PANT não ser resgatar essa história, e sim as implicações dessa história, quer dizer, toda a questão da irresponsabilidade corporativa, o fato de que a IBM estabeleceu uma aliança com o terceiro Reich, mesmo após a declaração de guerra dos Estados Unidos em relação à Alemanha, quer dizer, tudo isso nos leva para as permanências históricas, para a questão de que terrorismo de Estado permanece, os holocaustos localizados permanecem na Coreia do Norte, na Síria, em diversos países da África, quer dizer... O uso da informação privilegiada, dos dados, da informação para colaborar com regimes. É, isso está aí, está aí ao nosso redor, às vezes até na nossa esquina. E você que trabalha com composição, então, de que maneira você traduziu todo esse contexto em letra e música? A gente está trabalhando com uma grande gama de materiais, boa parte desses materiais vieram das vozes das vítimas do holocausto. Então, muitos textos foram resgatados de campos de concentração, de guetos, muitos poemas, muitas canções compostas em campos de concentração. Então, em vez de a gente querer representar o holocausto, porque não pode ser representado, é uma armadilha, o que a gente faz? A gente está dando voz às vítimas do holocausto, através de suas canções, de seus poemas. Então, isso serviu de base para o material da ópera. Não se trata de arranjos, não se trata de uma reinterpretação, mas sim de uma base inspiracional. Você conta com a colaboração da coreógrafa Silvia Wolf e também com a direção cínica do Alexandre Vargas. E vocês acabaram dialogando também, acredito. É um diálogo que envolve, na verdade, uma grande equipe. Esse diálogo é centrado, basicamente, em nós três, a Silvia, o Alexandre e eu. Mas ele se desdobra também para a direção de vídeo da Eni Schur, a cenografia do Elcio Rossini, a iluminação do Moura. Quer dizer, tudo isso é um todo integrado. A gente realmente buscou um diálogo intenso entre a música, a cenografia, a cena. Quantas pessoas em cena, entre músicos, bailarinos, atores? Nós temos um elenco de 17 bailarinos e atores, 15 músicos. Ao todo, empregos diretos e indiretos, são umas 70 pessoas, eu acredito. E o projeto teve também uma viabilização através do site Catarse, em que vocês fizeram todo aquele processo de financiamento coletivo, que é interessante também para trazer para junto da obra o teu público. Traz o público, justamente, cria uma relação direta com o público. O público acredita no projeto, contribui ali, recebe sua recompensa e torce para dar certo. Ele quer ver o projeto sendo financiado porque ele quer ir no teatro e assistir. Então, é uma proposta interessante. Além das opções usuais de editais e financiamentos públicos que a gente conhece, que tem as suas vantagens e as suas idiosincrasias, as suas desvantagens. Christian, obrigadão pela tua participação aqui. Sucesso, então, na estreia. Eu agradeço. Amanhã do espetáculo, lá no Teatro Renascença, na Avenida Érico Veríssimo, número 307, a partir das 8 horas da noite. E para o mês de março, a Nieto Galeria convidou 12 artistas para uma exposição poética. Confira na reportagem. Eu queria homenagear as mulheres, que já aqui em março é o mês das mulheres. E aí eu queria, assim, chamar algumas artistas, no mínimo 10. Aí foi acontecendo de várias irem confirmando. Daí eu, assim, determinei uma medida padrão para que todas elas fossem iguais e queria que elas fizessem um tema, cada uma, de acordo com a mulher. Nos convites, a curadora propôs um padrão. Todas pintariam sobre uma tela quadrada de 80 por 80 centímetros. E a inspiração deveria ser um poema. Eu acho que todo artista lê, no caso, acho que todas as artistas dessa exposição leram os poemas e acabaram abrindo um pouco mais com as suas próprias vivências, né? O artista faz muito isso, né? Olha o mundo e traz para a sua experiência, né? E eu achei o poema muito forte, muito bonito, falando da mulher, assim, para enxergar a mulher, para enxergar ela, ou eu, ou qualquer mulher, nas coisas vivas e bonitas da vida. Foi isso que eu entendi. Me enxergue onde há vida. Eu escolhi com a Letícia Lau, que me deu um apoio, me sugeriu algumas artistas, daí a gente viu o estilo que cada uma pintava e, assim, que fosse mais figurativo. E aí, a partir disso, com a poesia que elas escolheram, a gente deixou elas livres, né? Daí cada uma pintava de acordo, daí deu cada uma totalmente diferente da outra. Isso que é o legal de coletiva, né? E eu achei que foi bem fácil de criar em cima do poema que eu escolhi, porque também, acho que poemas, eles trazem muita inspiração, né? Então, e também mesmo o tamanho da tela, ser limitado e tal, acho que nada disso me podou, digamos, né? E achei a proposta de ser poemas maravilhosa. E a Hilda Hilst, eu tenho paixão pela poesia dela. Além de Hilda Hilst, versos de Vinícius de Moraes, Armindo Trevisan, e até uma música de Jorge Mautner, inspiraram esta turma. E umas escolheram poemas, outras uma música, daí teve umas que escolheram, assim, alguma história, né? Daí ficou elas... a gente ofereceu a poesia, mas aí elas ampliaram por elas mesmas. E encerramos a Estação Cultura de hoje com o Lupicínio Rodrigues, que completaria 100 anos de nascimento em 2014. O artista vai ser o grande homenageado do Baile da Cidade, que acontece neste sábado. Diversos músicos vão interpretar clássicos do compositor a partir das 8 horas da noite, na prainha ali da usina do gasômetro. Fique agora com a canção Cadeira Vazia, na voz de Lupe. Tchau e até a próxima edição.